Fala aí pessoal tudo beleza trazendo mais uma continuação para o canal de Dark Souls 3 aí pessoal vamos dar sequência ao nosso grande jogo e vamos ver aonde nós vamos parar dessa vez qual parte tá aqui para ver se tem alguma coisa vamos vamos indo né nós vamos indo e dois dois cão é uma armadilha bem mortal mesmo para quem cair nela eu comprei um novo headset pessoal o som ficou bem mais alto talvez do jogo aí então vou ter que falar um pouquinho mais alto para poder gravar e o som no meu ouvido tá bem alto mesmo pedindo para mim falar um pouco mais alto que o som tá saindo baixo né então a partir do 25º do episódio que é esse aqui talvez eu falo um pouco mais alto para o som reaparecer e da hora aqui pessoal cara parece parece alma ó ó ó que da hora parece um monte de alma flutuante aqui mano só que tem um ataque bem sinistro também viu velho ataque forte deles Então não deu para esquivar Agora morreu Ó, tem um escondidinho aqui, ó Nos caixotes Estudei os caixotes antes Ótimo Em breve aí vai ter para o canal Outdogs também para vocês aí Eu espero que vocês furtam para valer Bora dar sequência aqui Para esse jogo Eita Não é difícil não O staff, velho Estão bem escondidos aqui, ó Ela já era também Vamos subir Opa, quase Espertinho, né Puts O ruim 22, 23 é treta, meu Chato Puts, pessoal O som agora acho que ficou Muito da hora Do meu ouvido, então Aqui tem Pedra Não sei o que lá Aqui tem um, ó Uma criaturinha chata aí Que não tenha nada Ele também é uma criatura, ó Atacar ou não? Não vou nem atacar porque vai que eu caia Depois quem se ferra sou eu aqui e tenho que voltar tudo de novo Eu estou com 40 mil almas Eu estou com 40 mil almas É alma para caramba já Está na hora já de investir nessas almas Para cá Caio ou não caio? Ah Vamos lá, vai Estamos aqui já, então vamos Mano, cenário incrível Incrível esse cenário aqui Gostei pra cacete Aliás Aliás Onde que eu vim Opa A pessoa podia pegar mix prevenido, é? Já era Era até para mim já também Por trás, ó Acho que a vez por trás Não dá só mais dano Como parece que Tira mais alma também Não sei se eu estou enganado, não Mas termino bem Falta muito ainda para acabar o jogo Então eu quero dar uma agilizada ainda aí Eu já gravei 25 episódios e aí seguidos Um... sete, oito dias se eu não me engano Eu não quero colocar quase um episódio por dia Talvez eu coloque dois episódios Porque ainda é muito pouco Esse jogo é muito grande Para eu acabar ele lá por volta de... Primeiro de janeiro Então Não quero isso Vai começar o mês de janeiro já Com novos jogos Jogos diferentes aí Mais interessantes também Também em breve vocês vão ter alguns jogos antigos no canal aí também pessoal Jogos de Play 2 que eu vou trazer Xbox Que valem a pena viu Eu espero muito que vocês curtam E aí pessoal, tive que dar um cortezinho Mas já retornei novamente E aí Vamos dar continuidade aqui Essa façanha aqui que eu estou fazendo Desci no rio aqui embaixo Não foi... Não foi um lugar difícil descer Eu tenho essas criaturas aqui que parecem o chamado com pernas Olha o cabelo delas Parece a menina do chamado Está igualzinho Está igualzinho o chamado Então como estava dizendo Vai ter jogos diferentes Inovados aí no canal Vai ter uma semana de aventuras também Que... Provavelmente já vai estar terminando É... Ou já vai ter terminado aí no canal A semana de aventuras Porque... Esse... Esse vídeo aqui que eu estou fazendo Vocês estão aí... É... No canal Vamos falar assim No canal para vocês Hoje Vocês estão no episódio Capítulo 7 Ainda... Parte 7 do... Do Dark Souls O sétimo vídeo do Dark Souls Eu já estou gravando aqui o 25º vídeo do Dark Souls Então provavelmente até lá A semana aí de aventuras Já vai ter acontecido Ou já vai ter até terminado Isso vai depender De todos os jogos Que eu for trazer Para o canal Beleza? Vamos dar a nossa sequência aqui Não tem que rodar Se não a gente não roda aqui A gente não... Não sai desse daqui não Não é muito lento Olha que da hora pessoal Aquela ponte Muito da hora Essa fase inteirinho Acho que é uma das fases mais bonitas Do jogo né Muito bom Bonito mesmo O caminho está bloqueado Mas deixa eu dar uma olhada Se não tem Nem um cristalzinho Nada para cá Não tem Não tem Nossa muito da hora Com o cinema das rochas Se reina aqui Ó... Estourou viu? Muito bonito Aqui E aqui tem uma fogueira E aqui tem uma fogueira Vamos lá, eu vou aqui antes pessoal, porque ver essa entrada aqui antes, achei que ela poderia ser interessante, vamos dar uma olhada nela né, não custa nada A peça tem bastante item aqui, só que tá com um jeito meio de armadilha viu, e é ó, olha o bichinho tá ali ó Ah, o chamado, chamado aranha Igual o porco aranha, mas é o chamado aranha aí, putz, é uma armadilha mesmo isso aqui mano, caramba, jogou velhão em mim Nossa vida ela tá bem grande, opa, tem outra ainda, caramba Já era Aqui também Bom, bom, aqui já estamos com 49 mil almas, isso aqui é excelente, só não morrer Aqui tem, tem 3 velho Eu tô só um aqui Bom que dá duas acertadas, já morre assim ó, mas é um infeto pesado E ali ó, parece que ele tem uma saída Nossa, me acertou também 52 mil almas já, excelente Uma fogueira daqui a pouco, mais pra frente Ainda tem 9 frascos Tá super bom, super de boa Beber porção Não tem nada Tomar essa porção antes daqui Aumenta a nossa vida já Não tem nada É muito da hora quebrar as coisas desse jogo Opa, ali tem um soldado de ferro Tem uma flecha Opa, 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 opa Que isso, tem até raio, mano Olha que da hora que ficou As flechas enfiadas no peito dele Será que é o mini boss? Pode ser o mini boss Tom Tom É, o mini boss 1500 de alma já é o miniboss esse vídeo não quebra o que é isso? tem outro cavaleiro ali pronto, já era assim dá para segurar o tiro ai acertou não dá mano, olha até o treco fica em mim ai de novo muito da hora olha as folhas enfiadas no meu peito ficou muito da hora perfeita imagem de novo mano são 3 agora vou fazer assim opa, agora estou acertando só ali excelente ae ah mano, mas ele se afasta não dá agora para acertar ele mais não vai dar não dá nem adianta bom, esse aqui ele é considerado acertar acertou a lâmpada certinha subir lá e pegar ele mais fácil vou daqui da tentar daqui antes nossa nossa me acerto ui, acertou duas em linha de novo só tomar porção que ele que a flecha sai não? está enfiado ainda outro cavaleiro velho são quantos? são quatro cavaleiros aqui? dez? que dor que dor mano péssima ideia só um pouquinho vai não posso perder essas almas que estão aqui não já era já era ferimento ai é, congela feitiço nos vidros ui já era morre comendo congelei comendo um musgo nada ui, todos esses vidros tem tem gelo anel anel martelo anel não consegui os três eu estava batendo só nas caixas por causa daqueles NPCs que a gente encontrou nos vídeos passados então dá medo de ser o trote mas não foi não não o fio anel 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 do leão anel do leão anel do leão tem a saída aqui opa, vamos ver ele tem pra cá o cachorro o lixo ali opa, fui invadido tem um bicho aqui me acertou ainda estou com 4 frascos para enfrentar ele é pouco ainda vamos lutar com ele para encerrar o vídeo não vai pegar não opa, pegou ai, de novo caramba mano, dou uma acertada nele e dá outra em mim opa, opa, opa ele cria alma igual os outros uuuuuh gelo morte envenenamento tem uma porção vai ter derrubado não joga joga esses bichinhos para longe joga sumona essa magia direto agora tome 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 falta pouco falta pouco falta pouco vamos lá não, não tem magia não sai, sai, sai sai, sai morreu o vinte mil almas oitenta e três mil almas pessoal então é isso aí pessoal ficando com esse vídeo por aqui espero que tenham curtido amassão todo mundo até a próxima fui até a próxima